E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te ganar E ainda também te convence O Brown, o Jonka, o Impon, o Paia e o Raio Só isso, só isso Temos esse último point O Brown, o Jonka, o Impon e o Raio Tem que ter um tera de problema É um parado bem fechado mesmo, né Paulo Uma ideia mais concisa, uma ideia mais... Uma ideia mais séria, né? Uma ideia mais... Embora a loja que a gente ri também A gente traz água, a gente brinca, o outro Eu posso ter os memes? Não, 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 não tem Tem, 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 tem Tem mais ideia, né tio, a gente já vai ter ideia A gente tá fudido sempre A gente fala de coisas importantes O Jonka também é galo O Jonka também é galo O Jonka é favoroso O Jonka é favoroso mesmo, hein Saca no chat O Wellington Lacoste Instalei o ar-condicionado no estúdio dele em 2015 Brabo, o Dexter, quem você vai ver? Wellington 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 Lacoste Instalei o ar-condicionado no estúdio dele em 2015 Em 2015 Em 2015 Em 2015 Você pegou uma câmera na casa dele também? Porque você tá perguntando até agora ou... O Wellington Deixa o Wellington aí Bom, vou lembrar Valeu, Wellington Valeu, Wellington Valeu, Wellington Só Passa a informação pra esse cara aqui É esse cara aí? É Ipiranga É Ipiranga Ah, Ipiranga Pode crê Lembro dele Ah, é verdade Que bom Não lê ué Esse cara vai dar hora Não, mas ele falou em 2015 Não tem ideia Eu me reportei pra minha casa na 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 soma Leste Mas em 2015 Você tem razão Isso tava olhando me empilhando Aí agora sim Valeu, Wellington Deixa o like bom Abalhador, guerreiro